Insisto no ferro, no meu modo de agir Cada dia que passei mais um que eu quero sumir Já se olhou no espelho, não consegui O povo tentando de tudo pra trabalhar E de novo a gente consegue Ei, 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 ei Eu sou o cara pra você Ei, se joga tá na cara que eu sou todo seu Era pra convencer Você joga sujo Sabe que você é o meu ponto pra mim O luar, estrela No mar, no sol E não, 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 não A visão cansou de dirigir Cansei, foda-se E olha a gente indo embora Não é bom aqui, tá feliz? Porra, eu ia fudir Tem que fingir que é melhor nem a corrida, né? Não, tá feliz? Tchau Transcrição e Legendas por Query